A cantora Marília Mendonça é resgatada após avião em que a cantora estava cair em Minas Gerais, disse a assessoria dela. É exatamente a notícia que foi publicada no G1. Marília Mendonça e mais quatro pessoas foram resgatadas após um avião em que elas estavam cair em Minas Gerais. Segundo a assessoria de imprensa da cantora, eles estão bem. Essa notícia está sendo atualizada, é claro que a gente vai trazendo informações para vocês ao longo da edição das quatro. Mas fato é que houve esse acidente de avião, o avião caiu em Minas Gerais, quatro pessoas dentro, inclusive a cantora Marília Mendonça, mas todas as quatro pessoas foram resgatadas e estão bem, segundo o comunicado da assessoria de imprensa da cantora Marília Mendonça, que é cantora, compositora, instrumentista brasileira, um dos nomes de maior repercussão e influência hoje em dia na música nacional. Marília Mendonça nasceu no dia 22 de julho de 1995. Então a gente vai atualizando para vocês ao longo da nossa programação exatamente o que aconteceu. Mais cedo, inclusive, ela tinha postado numa rede social fotos a caminho de Minas Gerais, onde ela faria um show. A cantora estava indo para lá com a equipe dela, quatro pessoas nesse avião, exatamente para fazer um show quando houve esse acidente. Vocês estão acompanhando aí imagens do momento, não do momento, mas imagens já do avião no chão. Houve essa queda, o avião caiu em cima de uma cachoeira, aí a gente não sabe exatamente aonde, mas foi em Minas Gerais, não sabemos a localidade precisa no estado de Minas Gerais. Lembrando que Marília Mendonça é um dos nomes mais conhecidos, maior repercussão, de maior influência na nossa música atualmente. E aí